Ah, foi aqui Que porra, essa minha boca suando Ah, tá, deixa eu prestar atenção, pera Tá Cara, que isso, cara Que isso, mano Caralho A tela toda preta, atualiza a minha vida Caralho Jogou o cara muito Que isso, mano, jogou o cara longe demais Quero ver quem é Obrigada, Hudson, pelo seu sob Ah, porra Tamo junto, minha vida Obrigada pelo sob UBV, J9J Eita Colete da Alfa Ixi, então Ah, tá brincando Mas o infiltrado morreu, então Se prepara, Dragona Tô preparada, fila da puta Mais que preparada Bem-out Quem é bem-out? Quem é bem-out? Onde que compra corda e algema Paleto Quem é bem-out, gente? É o filho da personagem da Pathy? Tipo aqui Irmão, o cara não parou nem pra Ela tá fazendo corrida É da família do ex-coronel É filho da Lara? Ela tá fazendo corrida Nem sequer Imagina se essa dourada Pra cortar as raízes É matar o próprio Dylan Alguém vai ter que matar o Dylan Ó, alguém vai O Dylan O Dylan tá devendo Pra uma pessoa na cidade E dívida é PD E vocês não acham estranho Todo Rolar todo esse RP Pós-guerra? Ó, vamos lá Esse RP já podia ter rolar E ele veio rolar agora Pós-guerra Uma guerra onde o Dylan Não cumpriu O combinado dele A palavra dele Que no caso Ele tem uma dívida Ele tem dívidas Se essas pessoas Que ele tem dívida Sequestrar ele Roubar a dourada E dar o PD nele Será que não seria pra isso? Porque dívida é PD Gente Será? No fim Eu acho que essa dourada Porque tem muitas Jamificações O RP Eu acho que essa dourada É pra ele mesmo No final Porque aí O Dylan morrendo Corta as raízes E aí O Conor Volta com tudo Na minha concepção Obrigada Lorde Riquelme Obrigada pelo seu sub Meu amor Tamo junto Vocês conseguem entender Gente? Porque cortar as raízes Antes da Nabrisa Ser a raiz dele Ele é a raiz Ele é a raiz De tudo Porque foi o Dylan Que foi adotado Ou seja Seria uma queima De arquivo O Dylan morrer Obviamente Que fora A gente sabe Que Conor e Dylan São personagens Da mesma pessoa Mas dentro do RP Talvez sejam Pessoas diferentes E se forem Pessoas diferentes Poderia ser uma queima De arquivo Vocês não acham? Amiga Mas a raiz O problema todo É o russo Mas mulher O russo nem O exército Nem tinha chegado Na cidade Nessa época ainda Então teoricamente A raiz Não é o Não é o A raiz O problema Não é o russo Na minha concepção Ele nem tinha Chego na cidade Ainda Nessa época O exército No caso Tinha Óbvio que não tinha Gente Na época Do exército O exército Não tinha Chego ainda não Na época Na época Que ele sumiu O porquê seria Ou pro Dylan morrer Pra volta do cono Ou pra Ana Brisa morrer 25 do 2 Já tinha Gente Eu acho que não tinha Eu não Não tô lembrando direito Mas eu acho que o exército Não tinha chegado ainda Já tinha Chego? Não Já tinha Chego sim Porque eles Ficaram explodindo Bugando lá O O A ilha Foi? Verdade Já tinha Chego Tô errada Tô errada É Então pensando Dessa forma Pode ser realmente Pro exército Pro russo Real Já tinha Chego sim Tô errada Tô errada Tô lembrando aqui Que eles Eles até invadiram Lá de tanque Que não foi O RP da ilha Verdade Tinha exército Já tinha um exército Tá certo Eu que tô errada Aqui pensando Acabei de acordar Gente Meu O cérebro ainda Tá começando a funcionar É Adorado Dylan Vai entregar pro Conor Mas pro Conor Dá perdendo Dylan Parabéns Por ter O que é isso Já tinha Parabéns Por ter O que Não entendi Tá Deixa eu continuar Vendo aqui Cara É porque Querendo ou não Gente Esse RP Tá tendo Muitas ramificações E quanto mais Ramificações Mais opções Quanto mais opções Mais teorias Entendeu Então tem Muitas teorias Vai pegar a dourada E dar pena no Dylan Causando o fim Daquele personagem Eita Cadê Eu acho que eu tô olhando Olha o que ele escreve Deixa eu ver o que ele escreve Vazou 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 Tô quase lá Ah pera Deixa eu trocar a câmera Pra vocês Pra vocês poderem ver Relatório final da missão Tucano e Dragona Armas Munição É receito duro Drogas Morros Gueto Sobre comando Sobre comando Comando das armas Tucano versus Dragona Com seus grupos Cada Na brisa Lavagem Duas AKs Como sinal De dever cumprido Tô quase lá É como se eu já tivesse visto Tudo isso E alguém não quisesse Que eu concluísse Tô com o R34 Puta merda Meu irmão Ué 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 Ué